Música Eu nesse espírito de zombaria, eu colocava um shorts bem curto, uma blusa curta e eu ia na porta da igreja Eu pegava um rádio de pilha, já deu para saber a minha idade né? Estou com quase 60, eu pegava um rádio de pilha semi-nua, eu ia na porta da igreja e lá eu dançava, eu abaixava, eu subia, eu descia E tentava seduzir os pastores, os homens de Deus que ali estavam Eu vou dizer uma coisa para você, quem zomba de quem serve a Deus, ele só tem duas opções, ou ele converte ou ele morre Não, se você está aqui chorando porque alguém está zombando de você, zombando da sua história, da sua casa Zombando da situação que você está vivendo hoje, fique tranquilo porque essa pessoa só tem duas condições para ela Ou ela converte ou ela morre As pessoas que ocupavam naquela igreja, o cargo da quarta pessoa da trindade Aqui não tem né? Ninguém que ocupa o quarto lugar né? Que é o pai, o filho, o Espírito Santo e o super crente Quarto lugar da pessoa da trindade Esses super crentes quando vi aquela mulher semi-nua, dançando ali na porta da igreja Eles entravam pela lateral Eu acho que alguns sozinhos até com os créditos Eu acho que alguns até faziam Entravam pela lateral, viravam o rosto Tinha um medo, tinha um nojo, tinha um repulsa Mais uma menina de seis anos de idade Quando ela me via, ela vinha correndo me abraçar E ela dizia, ah Sandrão Se tu soubesse como Jesus te ama Ah, todas as vezes que eu chegava lá suja Fedida, bêbada Chegava lá dançando, ela vinha correndo me abraçava e dizia Ah Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama Você pode ser profeta para sua irmã e dizer Jesus te ama Não, não, fala para um, dois, três, quatro pessoas Diz dessa noite, Jesus, Ele te ama Fica de pé um pouquinho minha linda Se é para Jesus essas formas, melhor, é que ficou feio Ficou xoxa Houve um tempo Houve um tempo Que eu cristã conhecendo a Deus Porque não vai dar tempo de eu contar tudo hoje E eu preciso abrir esse parênteses para você Eu cristã conhecendo a Deus Eu tive um rompimento de um relacionamento Me despluiu menina Acabou comigo Acabou até o ponto De eu fazer uma forca No fundo da minha casa E disse, eu vou me matar Porque eu amava mais essa pessoa Do que eu mesma A baixa A baixa autoestima foi no chão Eu não tinha vontade De nada Se você chegasse para mim E dissesse, Sandra Eu vou dar dez milhão para você Eu falava, eu não quero Eu quero Ele Eu quero Ele Eu quero Ele Enquanto eu estou falando sobre isso Deus está dizendo Eu estou curando as dores desse relacionamento Ele manda Trouxe aqui para dizer Eu te amo É líder Fácil Ah, eu falo com a autoridade do céu Foi Deus te guardando Foi Deus te livrando Fácil Ei, levanta a cabeça E para de dizer que você não é amada No céu Tem um Deus que te ama Eu vou terminar essa frase aqui Porque tem mulher que é assim, né Pede o Pede um relacionamento E ela se destrói Ela se desmonta Ela se desfaz Tem duas Tem duas alternativas Tem umas que se desmancha Vou morrer Ai, não aguento mais Eu quero avisar você Que o nome dessa pessoa Que deixou você Não é oxigênio, não Você não morre A gente só morre Se não tiver oxigênio Está respirando Então você está vivo Ou então a gente se entrega A várias pessoas Então aí eu vou deixar uma dica O seu coração Não é a arca de Noé Para todo animal estar entrando Dá uma segurada aí Ah não, cada dia está com um Cada momento com o outro Ai, toma Não, e pior que vem Apresenta para a gente Tomando Na semana que vem Está com o arca de Noé agora Vamos dar uma organizada Nas emoções Vamos Dar uma segurada Nas emoções Eu Perdi o relacionamento E me colocou para baixo Fiquei depressiva Fiquei mal E Deus Ele só dizia para mim assim Fique em Jerusalém Eu falei Deus, que Jerusalém é esse? Onde que está esse Jerusalém? Aí eu orava e dizia Jerusalém onde é? O eis e me dá rota Pelo amor de Deus Que eu vou morrer Eu não sei viver sem ele E Interessante Que eu falo muito Um dia eu vou vir falar sobre O poder da Nossa, perdão Olha que oferecida Agora já foi Agora já foi Agora disfarça Ajuda eu gente Dá um glória aí Agora ficou feio Agora ficou feio Poder da amizade O poder da amizade O pastor falou que vai trazer Vai ter misericórdia de mim Dá um aplauso de Jesus Para ele trazer mesmo Ajuda eu Ajuda, ajuda, ajuda E nessa perda de relacionamento Eu conheci o poder da amizade É bom ter amigas que ora A oração é extraordinária Mas melhor mesmo É ter uma amiga de verdade Nem que ela não Não seja aquela mulher de oração De oração De colocar a mão Expulsar demônio Não que ela seja a sua amiga Eu coloquei uma corda No quintal de casa Pastora pregando E eu fui casada com o pastor Mas nós não vamos falar sobre isso Quero falar desse episódio Da minha vida E eu coloquei uma corda No quintal de casa E falei Vamos me matar Eu só estava perdendo Meu tal, tal, então Ex-marido Saiu de casa Passou 15 dias Minha mãe foi embora Minha mãe morreu Não foi embora não Minha mãe morreu Meu filho separa Vai para a bebida Para a prostituição Estou eu lá Toda lascada Eu falei Eu vou me matar Subia no altar Chorava o dia inteiro Aí subia no altar Pregar e falar Que Jesus é bom Maravilhoso Jesus ele é mesmo Eu não estava mentindo Estava pregando a verdade Mas eu não estava vivendo Aquela verdade Eu estava destruída por dentro E Deus me deu uma amiga Uma nova convertida Que eu falo Que minha mãe ganhou ela Para Jesus Para cuidar de mim Minha mãe ganhou Essa menina para Jesus Essa menina ficava No portão de casa No sol quente Eu com a porta Tudo fechada Ela ficava mandando mensagem No whatsapp para mim E eu com a corda no fundo Eu falava Eu vou me matar Ela falava Abra a porta pastora Eu vim trazer um lanche Para a senhora Eu vim fazer não sei o que Para a senhora Eu falava Não quero Não quero Não quero morrer E tal Não sei o que Essa pessoa Essa menina Ela que me ensinou O valor de se amar Eu lembro que eu fui dormir Na casa dela Ela tomou banho E passou um perfume importado Eu disse É louca Ela falou Se eu não gastar Se eu não gastar comigo Eu vou gastar com quem Foi aí que eu aprendi A me amar Valorizar todos os momentos Arrumar minha mesa posta E o que mais Me admirava E me admira Nessa menina Que embora ela soubesse Que eu estava em casa chorando Que eu estava destruída Que eu estava falando Que Deus não me ama Que eu estava com a corda Lá no fundo do quintal Para me matar Ela ia nas agendas comigo Ela sentava na primeira cadeira E eu pregando Ela ficava Yes É isso, pastora Ah, fica de pé, Marina Ah, fica Olha, é tímida ainda Essa é a minha amiga Essa é a Marina Olha lá Para todo mundo ver você Ah, pede para Deus Te dar uma Marina, gente Fiel, leal, amiga Nunca falou para mim Ela está pregando Mas não vive Mas pelo contrário Vai dar certo, pastora A senhora vai vencer Deus vai te honrar E olha eu aqui hoje Em São Paulo Pegando numa mega Master Igreja Dizendo Deu certo, deu tempo E está tendo festa Vai dar tempo De você curar Das suas dores Vai dar tempo De você curar Da sua depressão Desse desânimo E ainda vai ter festa Vai dar tempo E eu comecei a orar Pela volta desse marido Eu vou chegar Eu vou voltar Eu não esqueci Lá de onde eu estava Eu comecei a orar Pela volta desse marido E eu falei Deus, eu quero restauração No meu casamento Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero E quando eu já não tinha mais o que falar Porque tem hora que a gente não tem mais o que falar com Deus A gente fala bobeira, né Daí eu falei Deus, ó Quer saber uma coisa? O senhor não tem autoridade Eu estou usando autoridade aqui Porque lá sozinho Eu falei do outro jeito O senhor não tem autoridade Para restaurar meu casamento Eu conheço o meu ex-marido O senhor eu não conheço O senhor não tem capacidade De trazer de volta E Deus que ama a gente Como Deus ama Um dia eu vou no culto Ele me abraça Ele disse Você quer seu marido de volta? Eu vou trazer Nem que seja esmagado Aí eu senti a última bolacha do pacote Falei, yes Dominei Deus agora Vai fazer a minha vontade É nós, Deus E fui pregar Quando eu chego de uma igreja Tem uma pastora top Mega linda lá E eu estou lá E ela dando lugar Depois eu prego Eu dou lugar também Porque afinal de contas Meu marido ia vir Nem que fosse esmagado Então eu estava No auge da fé Aí terminou de pregar Ela falou para mim Vamos em casa Eu falei Ai não quero A pessoa falou Vamos, vamos, vamos Fui Cheguei lá A irmã dela fez um café para nós E eu escuto uma válvula Eu falei Sua irmã deixou O gás ligado Ela falou Não Eu falei Deixou Estou escutando um barulho Ela falou Não, vem aqui pastora Eu fui Tinha um homem Ele devia ter Ser mais alto que o senhor Bem claro Ele tinha escadas Feridas No corpo inteiro Ele estava atrofiado Encolhido Com as mãos Entre as pernas Com os olhos Assim ó Babando Não mexia Nada Oxigênio e sonda Por tudo quanto é lado E eu falei Pelo que que é isso Ela falou Eu falei Que é isso Esse seu irmão Ela disse Não Meu marido Resposta de oração Eu falei Caduz Ela falou Eu fiz uma campanha Meu marido foi embora Ficou 12 anos Só de casa E eu falei Eu quero esse homem Nem que seja esvagado Deus devolveu assim Eu falei O sangue de Jesus Te repreenda Eu falei Senhor segura esse homem Lá no nome de Jesus Não devolve Eu não quero Olha eu dei um trabalho Para Deus Que eu falei Repreende a sua oração Está amarrada A sua oração O senhor não escutou A sua oração Ele vai ficar lá vivo Ah querida Para de forçar a barra Com aquilo que Deus Não quer para você O que Deus está fazendo hoje Você não entende Mas lá na frente Você vai entender Se for libera Deixa Deus trabalhar Se tiver que voltar Volta Mas que não seja esmagado Que seja conforme A vontade De Deus Para a tua vida Ah Chega de pressão psicológica Em cima de Deus Deus não trabalha Em cima de pressão Não É Deixa O que Deus está fazendo hoje A gente não entende Eu não entendi Eu achava que ia ser Para a minha descrição E foi aí que Eu recebi a graça E está pregando Nos quatro cantos Dessa terra Eu sei que tem gente Melhor do que eu Mas Deus escolheu eu E eu vou Eu vou na sinceridade Na humildade Da verdade Daquilo que eu vivo Do evangelho Que eu conheço Essa menina Ela está me abraçando Todas as vezes Que eu estou na porta da igreja E um dia ela chega Na porta da minha casa Eu moro bem perto da igreja Morava na época E ela chega E ela diz assim Sandrão Vai ter um culto Na minha igreja E o meu pastor Disse que quem levar Uma visita Vai ganhar um presente Eu já disse Para o meu pastor Que a minha visita É a Sandrão Eu assistia Eu assistia a culto O pastor Sabe o pastor Eu assistia Eu e minha mãe A gente fazia um copão De caipinho Que eram sábados Sentava na frente Da televisão No sofá O pastor ia pregando A gente ia bebendo As vezes o pastor dizia assim Você que está com esse copo De pinga na mão Deus tem uma palavra Ela dizia para nós Bebia pinga E chorava É para nós mesmo E dá-lhe pinga Para baixo E desce lágrima Eu assistia a culto Mas eu tinha medo Porque na televisão As pessoas caíam Endemoniadas Não é? Então fica aquele negócio De onde veio Quando você vai Eu falei Se eu entrar na igreja De um creme Vai ficar rolando Dois meses lá Até organizar tudo Falei não Não vou nada Não imagina Falei vou ficar Parecendo bicho A milanesa E vir de um lado E vir de outro Não Eu olhei para aquela menina Dei um sorriso Seis aninhos Dei um sorriso para ela Eu falei assim O dia que você for Na minha igreja Eu vou na sua Ela sorriu Com aquele sorriso De criança Seis anos Eu entendo Que essa mãe Que trazia a criança Ela não diz Que saia com galinha Pintadinha Com copinho Para ficar amassando O carrinho Ela trazia Para aprender a palavra Ai pastora Minha criança Não para A igreja Precisa se preparar Para atender As crianças autistas Surdas A igreja Precisa se preparar Para cuidar Dessas crianças Não Hoje não dá mais Para ter a tia Da escola A irmãzinha Que gosta de criança Hoje precisamos Capacitar Os nossos irmãos Para cuidar Dessas crianças Ajudar Essas mães Atípicas Que muitas das vezes Quando a criança Autista Nasce Ou uma criança Portadora De uma deficiência Alguém sai fora Ela fica sozinha Criando Criando Nós precisamos Fortalecer Isso no ministério Cristão Nós precisamos Ajudar Essas mulheres Precisamos Trazer pessoas Com pedagogia Com didática Para alcançar Essas crianças É necessário Não é? Ah bom Aquela criança Ela diz assim Para mim Pastor Eu vou Pedir para o meu pastor Se ele deixar Eu vou Se eu pedir Para o meu pastor Ele deixar Eu vou Sabe o que essa criança Estava dizendo para mim? Eu conheço a autoridade espiritual Que está sobre a minha vida Você precisa reconhecer A autoridade espiritual Que está sobre a sua vida Não Para de ser esse negócio Crente em movimento Ouvir que tem um Lava cheia Eu vou atrás Eu tenho alguém Que tem uma cobertura Eu tenho cobertura espiritual Eu tenho igreja Eu tenho pastor Eu sou crente Eu sou cristã Não, não Aí fiquei sabendo Que fulano vai vir Não, Jesus também vai vir Então não perca o evento Vem por causa de Jesus Ela foi pedir para o pastor Eu dei risada Porque eu falei A pastor dela vai deixar Sabe que eu bato tambor lá Sabe que eu sou prostituta Que eu bebo Que está tudo ruim Está tudo largado Mas quando deu oito dias Aquela menina chegou chique Diga Ela chegou Vou melhorar Aquela menina chegou chique Diga Aquela menina chegou Porque filho de crente Anda chique Se você está trazendo Seu filho com o cabelo Sem pentear Com o ranho Com fralda cheia Você não é crente Filho de crente Anda chique Ai pastor Mas eu saí tão depressa Não deu tempo Não, filho Dá tempo sim Dá uma amarrada Nesse cabelo Dessa criança Cata os piolhos Dá um jeito Dessa criança Arruma ela Se não deu tempo De arrumar em casa Entra no banheiro Da igreja Já vem com gel Com sabonete E fala Estou ajeitando aqui Eu já chego Mas traz essa criança bonitinha A criança não é obrigada Passar vergonha não Ela chegou toda linda Em casa Arrumadinho Até o palco Eu fui atender Noite de sexta-feira Para quem está no candomblé A noite de sexta-feira Se chama-se Sexta-feira maior Onde os espíritos Onde as pessoas Que incorporam os espíritos São os espíritos Das esquerdas Espíritos com mais potencialidade Sexta-feira maior É onde As pessoas que trabalham ali Vão em cruzilhadas A cemitérios E os espíritos Têm mais poder de agir Eu acho tão lindo Porque o nosso Deus Ele não precisa de sexta-feira Não O nosso Deus Ele é forte Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Não O nosso Deus Ele é forte Todos os dias Ah não querida O teu Deus Não precisa de um dia Da semana Para te dar vitória Ele diz Eis que eu sou contigo Quando? Todos os dias Da sua vida Aplaude a Ele Aplaude 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 A Ele Coisa linda Ela vai comigo Do terreiro E lá no terreiro Tem a cortina Que se fecha Onde estão os cambonos E os cavalos E ali vai ficar as pessoas Que vão tomar o passe Eu coloco ela No primeiro banco E na minha mente Essa menina Está lascada Porque ela vai sair Com tanto demônio daqui Que os crentes Vão ter que fazer Culto de cura e libertação Para ela Nós entramos no terreiro Colocamos nossas roupas Colocamos Pinga Mel Charuto Pólvora Começamos a bater tabaco E abre as cortinas Já vai deixando louvor para mim? Para mim não Para Deus Para a gente louvar junto Louvor conhecido No começo Que não tem uns negócios Modernos Então não sei Não tem jeito Que eu vou numa igreja Que eu nunca ouvi Canta aí Vi um amizinho torto É do meu Nós abrimos a cortina Eu percebo Que aquela menina Está de joelhos Eu percebo Ela sai da posição De joelhos Ela senta Nós estamos batendo tabaco Riscando o ponto A mão maior já chega Toda Não incorporada Mas toda pronta Para se incorporar Os cavalos Tudo ali Risca o ponto Uma vez Nada acontece Risca a segunda vez Nada acontece Risca a terceira vez Nada acontece A mãe de santo Ela olha e diz Quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo fui eu Ela falou Então tire ela daqui Porque o que está nela É maior Do que o que está conosco Ei Eu quero declarar na tua vida Que o que está sobre você é maior Sobre a tua casa Não chega mandinga Não chega macumba Não chega quimbando O que está sobre a tua vida É maior Nenhuma ferramenta preparada Contra ti vai prevalecer Vai ficar bonito Vai ficar bonito Agora que você vai me ajudar Deus parou o inferno Para que o nome dele Fosse glorificado Vem aqui um pouquinho Eu quero dar para a sua mãe Minha camiseta Aplauda Jesus aí Dá para ela Olha para mim Tá bom? Enquanto Isso é bom né Enquanto Aquela mãe Diz O Deus dessa menina é maior Eu fico boca aberta Eu falo Se uma menina Tão pequenininha Parou o inferno Imagina o que Deus Pode fazer na minha vida Ei Eu quero declarar Essa noite Que qualquer ação Que o inimigo Parnejou Sobre a sua casa Qualquer ação Que o inimigo Parnejou Sobre os seus negócios Sobre a sua família Eu vim aqui Para declarar Que Deus é maior A unção Que está sobre você Despedaça Todo o jugo Do inimigo Ei Você já venceu Essa batalha O Deus Que você serve Ele é Eu sirvo a Jesus Eu sirvo a Jesus Há 33 anos Minha mãe entregou a vida para Jesus Não dá para contar agora Minha mãe entregou a vida para Jesus Eu posso dizer Eu e minha casa servimos ao Senhor Eu posso dizer Que toda a obra Contrária Que o inimigo fez Eu posso dizer